Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 18 de março de 2021, na descrição o link para esta matéria, olha só gente. Maju debocha, internautas não perdoam e Globo solta nota para apaziguar os ânimos. O engraçado gente, é a desculpa da Globo para justificar o injustificável. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária, seja um colaborador e Azul, ajude o nosso canal e tenha o seu nome aqui na descrição do vídeo. Domingo que vem, às 21h, a nossa live política. A Rede Globo saiu em defesa da apresentadora Maju Coutinho nesta quarta-feira, 17, após intensa repercussão negativa da declaração da comunicadora na terça-feira, 16, quando ela disse que o choro, abre aspas, o choro é livre para quem não aceita o lockdown no Brasil, fecha aspas, de acordo com a emissora, a jornalista, olha a desculpa da Globo, hein, de acordo com a emissora, a jornalista apenas defendeu as medidas de isolamento social, mesmo reconhecendo que são uma estratégia amarga. Gente, o choro é livre. Isso aqui é defesa? Ou é deboche? Eu tô confuso agora. Ela defendeu, ela quis dizer que são necessárias mesmo sendo amargas. O choro é livre. Ô Globo, vou dizer uma coisa, vocês já foram bons. Agora vocês não, viu? Em nota à coluna de Léo Dias, no portal Metrópolis, a emissora dos Marinhos tentou justificar o comentário da jornalista. Maria Júlia Cotinho quis dizer ontem que, por mais amargas que sejam as medidas de isolamento social, são necessárias sobre a dor daqueles que precisam manter seus negócios fechados. Assunto abordado no jornal hoje, desta quarta-feira, 17, Maria Júlia Cotinho disse ao final da reportagem desejo também agilidade do governo e do congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando o auxílio emergencial, disse ela. Você vê que engraçado, diz, olha só o que ela diz aqui, gente. Desejo também agilidade do governo e do congresso. Vocês prestaram atenção? Um detalhe aqui. Ela disse, o choro é livre, como quem disse, problema de vocês, se vocês estão em casa, se os governadores colocaram vocês em casa, se virem. E aqui ela coloca dizendo que deseja agilidade do governo, no caso o governo federal, ela quis dizer, e o congresso. Espera aí. Quem está trancando tudo são os governadores. Você vê que engraçado? Ela defende os governadores causarem o maior número de prejuízos possível e o governo federal e o congresso é quem tem que pagar a conta, é quem tem que socorrer as arbitrariedades, a desgraça causada pelos governadores. Vocês prestaram atenção? Eles tentam levar de todo jeito, tentam levar a situação para culpar o presidente da república. Bom, nesta quarta, a comunicadora foi duramente criticada nas redes sociais por disparar a frase, abre aspas, o choro é livre para aqueles que são contra as medidas de isolamento social, consecutivamente, impostas por governadores de todo o país, fecha aspas. A declaração, em tom de ironia, foi considerada um deboche pela população que já sofre há mais de anos com os lockdowns e a apresentadora foi acusada de ser insensível com os milhões de trabalhadores que encaram o medo do vírus para sustentar as famílias. Olha o que ela diz aqui, ó. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar. É isso que se tem, disse ela. Na internet, as frases o choro é livre e hashtag Globo Lixo ficaram entre as mais comentadas do Twitter. Gente, para ela é fácil dizer o choro é livre. Primeiro, ela está trabalhando. Segundo, ela está recebendo. Então, obviamente, ela não sabe nem de longe o que você telespectador da Globo aí que você está da Globo aí que está assistindo o canal agora, sabe? Ela não está nem... Eles não sabem nem de longe o que é que vocês passam. A fome, a falta de alimento, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a proibição para trabalhar, a proibição para abrir o comercio. Eles não sabem o que é isso, porque a Globo está lá, trabalhando ainda. Mas o Coutinho está trabalhando. No final do mês, ela pega o tutuzinho dela, vai no mercadinho, no mercado de luxo, enche a geladeira dela do tamanho do mundo, uma Dripex, aquelas de 3, 4, 5 portas, sei lá, entope ela de comida lá dentro e pronto, para ela está ótimo. Para ela está ótimo. É assim que eles tratam os telespectadores. Esse é o respeito da Globo para os seus telespectadores. O choro é livre. E ainda vem com essa notinha. Vagabundes tentando chamar o pessoal de otário. Dizendo que não. Ela não estava, não. Ela só estava dizendo que as coisas são necessárias, são amáveis, mas... Ah, vai encher a linguiça, filho. O choro é livre. Não tem nem de longe defesa de nada. É deboche puro. Não tem reconhecimento nenhum aí da dor, do sofrimento das pessoas. Foi deboche puro. Igual o cara do vídeo lá falava, né, depois, né, que lá onde ele morava, perto da casa dele, teve um cara que se matou. O choro é livre, dona Maju Coutinho. Né, o choro das famílias que estão perdendo os entes queridos. Né, Bolsonaro falou no começo, e daí? Só um e daí? Tiraram o tal do e daí do contexto da frase, pipocou pra tudo quanto foi lado, né? Esse tal do e daí. Retirado do contexto da frase. Dizendo que Bolsonaro era genocida, que ele não se importava com as pessoas. Ó, foi só um tal de e daí. Há uma resposta à imprensa que fazia uma pergunta em cima da outra na tentativa de achar um jeito de criticar o presidente. que não estavam buscando informação, estavam procurando um jeito de criticar o presidente. Agora, você imagine essa daqui. Se fosse Bolsonaro quem tivesse falado essa frase. A Globo tinha... Você acha que a Globo ia ter essa mesma notinha, esse mesmo posicionamento? Dizendo, não, o presidente Bolsonaro estava só falando... Não, vocês acham? Pra Globo, filho, pau que bate em Francisco não bate em Chico, não. Aí, ó, Maju Coutinho. Ainda bem que eu nem assisto mais. E lembrar que o ano passado eu fiz um vídeo em defesa... O ano retrasado eu fiz um vídeo em defesa dessa mulher. Não sei se vocês lembram. Nós fizemos aqui um vídeo. Os internautas foram nas redes sociais em defesa dela. E aí, se descobrem que a mulher é uma loba em pele de cordeirinha. Se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Não esquece, gente, na descrição do vídeo Chave Pix e Conta Bancária. Assista o último link, seja um colaborador. Tenha o seu nome na descrição do vídeo. Se você colaborou através de transferência bancária, não pixada ou depósito, vai aqui no Nome Brasil Notícias, clica, depois vai aqui do lado, Comunidades, e lá você deixa o aviso que ajudou o canal pra eu colocar o seu nome aqui, tá beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus.